E aí pessoal, tudo bom? Por aqui Germano Andrade, olha, estou aqui para te desejar um feliz Natal e um próspero ano novo com muitas felicidades, muita saúde para você e para a sua família. E olha só, em 2019 teremos muitas novidades aqui no canal Maiores do Mundo. Eu estarei apresentando os vídeos para vocês. Será um novo projeto, um novo canal, um novo Maiores do Mundo. Até lá, turma!